Tem sardinha, tem pescara, tem tainha. Vamos aí, ó. Melhor do peixe é aqui, da Zona Sul, ó. 3 da melancinha, 3 da melancinha! Vamos! 4, 5, 8, 10! 4, 5, 8, 10! As feiras deles são muito boas, né? Para o pessoal da periferia, né? Ajuda muito as mulheres também, né? Fazer compra mais em conta, né? Mais barato. Compensa vir mais, poder... Ter aquela conversa com o feirante, poder... Pichinchar, né? Tem mais uma forma barata. A profissão da gente é que a gente vem, né? Vem servir um caldo de cana tão ótimo, bom para as pessoas, né? Que vem agradar o ser humano. Um quer com limão, o outro com abacaxi. Acaba negociando, né? Acaba diretando aquela diversividade, né? Cada um tem um sabor diferente do outro. Minha profissão, primeiramente, é gostar, né? Do que fazer, do que a gente faz, de conquistar o cliente. Às vezes, você conquista ele em várias formas e atrai. Ele acaba comendo um pastelzinho. Fico feliz e tornar o cliente feliz também. Sou veterano, consertando panela, ganha de 60 anos. Quem fundiu, quem consertou, quem arrumou as feiras nessa região, foi o seu autor e o Luís. Não estou rico, mas não estou pobre. Estou almoçando e jantando. Todo mundo precisa, né? Quem não precisa de uma feira de frutas, verduras e legumes. Tudo fresquinho e selecionado, pertinho de casa, né gente? Dez minutinhos de lotação para chegar até o local, né? Tudo perto. É bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.